Epa, rea, arueira, beira de mar, canoa Salve Deus e Tiago e uma Itá Eita, costão de pedra dos homens brabo do mar É Xangó, vê se me ajuda a chegar Minha alma canta, vejo o Rio de Janeiro Estou morrendo de saudade Rio, teu mar, praia sem fim Rio, você que foi feito pra mim Cristo Redentor Braços abertos sobre a Guanapara Este samba é só porque Rio, eu gosto de você A morena vai samba Seu corpo todo balançar Rio de sol, de céu, de mar Dentro de mais um minuto estaremos no caleão Rio de Janeiro, Rio de Janeiro Copacabana Rio de Janeiro, Rio de Janeiro Este samba é só porque Rio, eu gosto de você A morena vai samba Seu corpo todo balançar Aperta o cinto, vamos chegar Água brilhando, olha a pista chegando E vamos nós Pousa 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 Pousa